Olá pessoal, eu sou o Guilherme Desenvolvimento de Jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós chegamos a mais um capítulo aqui do desafio de modelagem em 10 minutos. E hoje o tema vai ser ilha. Eu mostrei na segunda-feira, estou sempre postando na segunda-feira lá no Instagram da Uniday Studio. Então se você não segue a gente no Instagram, é só entrar lá e pesquisar por Uniday Studio, tudo junto, que eu vou postar toda segunda-feira o tema para você poder fazer na sua casa. Lembrando, a ideia desse desafio é incentivar você a participar e a fazer, a tirar 10 minutos do seu dia, da sua semana, imagina, 10 minutos para tentar praticar um pouquinho de modelagem. Então é uma coisa bem legal e eu mal vejo a hora de ver o que vocês vão fazer. Se você fez, posta no Instagram e marca a gente porque vai ser bem interessante. Então, nessa vez eu vou fazer aqui com vocês, o tema vai ser ilha. E mais uma vez eu vou abrir aqui o Blender, já estou com ele aberto, eu disse no vídeo anterior que eu iria usar aqui o mesmo arquivo, o mesmo ponto blend, que eu acho que vai ser bem interessante a gente ter várias coisinhas aqui feitas nesse modelo, nesse projeto aqui. Vai ser legal demais. Então eu vou fazer isso em 10 minutos. E respondendo aqui as mensagens, vou tentar responder as mensagens. O Pablo vai ser complexo, visto o castelo e o barco. Se eu compor a cena toda, vai ficar puxado, mas vou assistir. Valeu pela presença aqui assistindo, Pablo. E um salve aí para você. Eu acredito que vai ser tranquilo de fazer, para ser bem sincero. Essa aqui é uma imagem bem bonitinha, mas eu acho que eu vou fazer ela no tema aqui do nosso mundo aqui, né? Então eu vou fazer uma ilha na água. E o que eu pretendo fazer é uma pedra, talvez, uma graminha e um coqueiro. Eu não vou fazer uma árvore assim, porque eu acho que um coqueiro fica mais legal, principalmente porque a gente fez um navio anteriormente. E a Larissa perguntou, lá ensina como fazer isso. Larissa, se você quiser aprender como fazer em detalhes esse tipo de coisa, é só você entrar no Do Zero ao Blender, que é o nosso conteúdo completo de Blender 3D. Eu recomendo demais. E se você ainda não quiser fazer um investimento, entra aqui no canal que tem vários vídeos e tutoriais de Blender também. O objetivo dessa série específico é óbvio, você vai aprender muita coisa legal aqui nesse vídeo, mas é principalmente incentivar você a fazer alguma coisa legal no Blender, tá bom? Então, sem mais alunos, vou para o Blender aqui. Aquilo que vocês já sabem, temporalizador aberto aqui no canto superior direito da tela. Uma coisa que eu vou fazer antes, que eu sempre esqueço de fazer, e eu sempre começo, é mostrar aqui os atalhos que eu estou apertando no canto inferior direito também, para caso você queira aprender alguma coisa interessante com esse vídeo. E lembrando que esse projeto aqui, eu já tenho esse pack de texturas que facilita bastante na hora da gente trabalhar. Então, sem mais alunos, eu vou iniciar o timer e em 10 minutos nós vamos criar uma ilha. Eu vou só dar um espaço aqui antes, nesse barco, que eu pretendo fazer a ilha por aqui. 1, 2, 3 e vamos trabalhar. Olha só, 9, 58. Primeira coisa que eu vou fazer, opa, eu tenho que expor aqui os elementos, é colocar o cursor aqui e eu vou adicionar provavelmente um plano, porque eu quero fazer a base da minha ilha. Quero escolher mais ou menos o shape, o formato dela. Vou maximizar isso aqui. E eu vou fazer alguns cortes com Ctrl R aqui, para dar um pouco de relevo. A minha ilha aqui. E aqui eu vou fazer outro corte também. Eu estou mais ou menos escolhendo aqui o formato dessa ilha. Não precisa de ser uma ilha muito detalhada, como vocês estão observando aqui. E agora o que eu vou fazer é selecionar isso tudo, fazer uma extrusão para cima aqui e diminuir um pouquinho. E sempre trabalhando aqui, no formato dela. Em sólido a gente pode aumentar um pouquinho as proporções, para ela ficar um pouco maior aqui, mais alta. Eu estou vendo aqui o nível do mar também. Aqui embaixo eu vou selecionar esses vértices e vou estrudir, e vou encostar ela no chão. E é importante a ilha ter esse fall off aqui. E aqui eu vou deletar essas faces. Pronto, a gente já tem aqui então a base da minha ilha, que é onde eu vou fazer tudo acontecer. E aqui em cima, aí sim, a gente pode começar a trabalhar nela. Depois eu vou fazer a textura, por enquanto não, mas eu vou colocar aqui o meu cursor aqui, Shift A. Vou adicionar um cilindro. E esse cilindro eu vou diminuir as vértices, isso aqui vai ser o nosso coqueiro. Oito vértices talvez. Vou deixar seis. Eu quero fazer um bem low polezinho. Maravilha, está aqui. Seis vértices. Perfeito. E agora eu vou fazer mais ou menos o formato desse coqueiro. Perceba que eu estou modelando bem livre. E eu vou tentar adicionar um pouco de detalhes nesse coqueiro aqui, com esses cortes na minha geometria. Maravilha. Só que o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer cortes no meio e mover eles aqui um pouco para frente, está vendo? Com ctrl R, lembrando, está aqui o atalho no canto inferior direito da tela. E aí eu vou selecionar isso aqui, e cada partezinha dessa, e aí eu vou segurar alt e clicar para poder selecionar o ad loop, eu vou expandir aqui para fazer essas camadas. Talvez eu possa até afinar isso aqui um pouco mais. Talvez eu esteja demorando tempo demais aqui, mas eu acho que a gente tem tempo dessa vez. Eu acho que vai ser mais fácil do que parece fazer essa ilha. Então a gente fez essa forma geral. Olha só, é engraçado porque realmente se parece um pouco aqui com um coqueiro, né? Por isso que essa liberdade criativa do low poly ajuda muito, muito mesmo na hora de fazer os seus modelos, porque realmente está interessante. Deixa eu aplicar a escala aqui, e a rotação, perdão. E aqui em cima eu vou fazer o galho, né? Então eu vou colocar shift, botão direito, shift A. Eu tenho 6 minutos, meu Deus do céu. E eu acho que agora sim eu estou começando a ficar sem tempo. Mas vai dar tempo, gente, vai dar tempo. Sempre dá tempo de fazer, né? Aqui eu vou colocar um corte no meio, vou abaixar isso aqui, para meio que parecer, né? Que tem um relevo aqui. E aqui eu vou fazer dois cortes. Vou subir isso aqui. Aliás, dois não, vou fazer três cortes. Então aqui eu vou subir. Esse aqui eu vou subir um pouquinho também. E aqui, ó. Vou fazer isso bem livre, sem régua, sem nada. Eu vou diminuir essas bordas, tá vendo? Cinco minutos, meu Deus do céu. Pouco tempo, né, pessoal? Mas eu acredito que vai dar bastante certo. E agora, deixa eu colocar aqui, apertar a barra para a gente ver só isso aqui. A proporção está bem errada. Eu vou até dar um P selected aqui para aumentar a escala. E eu vou dar o set origin, botão direito, para o 3D cursor. E eu vou aumentar um pouquinho o tamanho disso aqui. Vou dar um shift A e vou aplicar a escala. E agora a gente trabalha um pouco mais aqui para dar uma curvada nisso aqui. Vou selecionar isso aqui e vou apertar O para criar essa reguinha aqui. E vou dar uma girada, olha só. Pronto. Agora sim, ficou mais interessante a nossa proporção. Certo? E aí a única coisa que eu vou fazer é dar uma afinada aqui. E eu vou apertar E para criar uma extrusão e aumentar um pouquinho isso aqui. Agora eu já vou aproveitar essa parte aqui e vou aplicar um pouco de textura nisso aqui. Porque a gente está ficando sem tempo e não tem textura nenhuma, né? Só que como eu falei, é bem fácil. Eu vou pegar a minha paleta. Vou colocar tudo na minha paleta aqui. Que é a textura que a gente fez lá no vídeo 1. E aqui eu vou dar o... Tanto faz. Project from view serve. Vou diminuir bastante e vou escolher uma cor aqui para a minha areia. Acho que essa cor aqui é o suficiente. Uma coisa que talvez seria interessante fazer é escurecer aqui o fundo. Talvez meio que aqui no meio do caminho eu der uma escurecida porque essa cor realmente não está combinando, né? Eu ia colocar uma cor mais escura. E é aqui também que está abaixo. Eu vou tentar escurecer um pouquinho, tá vendo? Fazer umas camadas. Não fica tão perfeito assim, mas acho que já dá uma ajudada. Perfeito. Essa escroqueira aqui eu vou diminuir também as informações dele. E sei lá. Essa cor aqui talvez. Perfeito. Escolhi aqui. E agora esses edge loops aqui, ó. Esse face loop, na verdade, né? Eu estou segurando Alt e Shift para selecionar. Eu vou colocar uma cor diferente. E eu acredito que para qualquer uma cor mais esverdeada, mas eu não sei se vai ficar tão bonito assim. Então, usando a nossa liberdade criativa, eu vou colocar uma cor mais escura e serve para a gente. E finalmente, a minha folha, né? Vou colocar uma cor mais ou menos assim. Se eu quiser em cima, eu posso colocar uma cor diferente também. Mas eu não quero é que está ótimo. Dois minutos, vou dar um Shift D e vou ir colocando aqui várias folhas de tamanhos e rotações diferentes para caracterizar aqui o nosso coqueiro, a nossa ilhazinha. Uma coisa que eu estou sentindo falta já, com certeza absoluta, vai ser... Acho que precisa de ter, né? Um coco aqui em cima, né? Acho que precisa de ter... Todo coqueiro tem que ter um coco em cima. Vou dar um Ctrl J para juntar. E aqui mesmo, no Legit Mode, Shift, botão direito, Shift A. Eu vou adicionar aqui uma Eco Sphere. Vou diminuir as subdivisões para uma só. E vou colocar mais ou menos essa cor aqui. E eu coloco uns três cocos aqui. Acho que é o suficiente para a gente brincar. Olha só. Eu vou até colocar um no chão. Vou dar um P, Selected. Botão direito, Set Origin. De Geometry. E a gente coloca um coquinho no chão, né? Enfim, vai ser interessante. Vou dar uma cópia dessa nossa árvore. Vou até dar um Alt D nela. E vou girar aqui, né? Para fazer um efeito interessantíssimo. Talvez se eu quiser uma mais afastada também, vai ser legal. E esse coquinho também eu vou dar um Alt D. E colocar alguns aqui na nossa ilha para contar uma história, né? Vamos dizer aqui que já caíram alguns cocos aqui. E para finalizar, a gente tem um minuto. Então, vou colocar também, Shift A, um plano aqui. E aí, o que eu vou fazer com esse plano? Eu vou mover ele aqui. Vou girar ele. Perceba que eu estou bem Freestyle. É muito importante você se sentir confortável com o Freestyle. 40 segundos. Vou dar até esse plano. Vou adicionar um cilindro. 3. Ah, meu Deus. Olha o tempo, galera. E aí, ó. Isso aqui eu vou colocar uma cor de grama. Preciso colocar a paleta. 14 segundos. Meu Deus do céu. 6, 3, 2, 1. Ah, deu tempo de fazer um negocinho. Acabou. Tá aqui encerrado a nossa ilha. Eu, particularmente, acho que ficou bem legal. A gente fez isso em 10 minutos. Olha aí. Bem massa essa ilha. E acho que isso aqui já vai ser, inclusive, a thumb desse vídeo aqui, ó. Olha só que maravilha do jeitinho que tá, né? Perfeito, perfeito. Vou tirar um print aqui e deixar salvo de uma vez, ó. Eu, particularmente, gostei muito do resultado. Deixa nos comentários o que vocês acham. Mas, como todo vídeo, eu dou uns minutinhos extras aqui. Eu vou deixar poucos minutos só porque eu quero espalhar essas... Essa flor aqui, essa graminha aqui, em alguns lugares mais estratégicos. Porque ela ficou meio sem lugar aqui no meio dessa ilha. Tá bom? Então, ó. Sem mais delongas. Minuto extra aqui. Eu também vou aproveitar esse meu tempo extra. E selecionar isso aqui. Dar uma afastada nele. Que eu acho que ela tá... Opa, perto demais cada pedacinho. Tá vendo, ó? E a grama, ela é um pouco mais aleatória do que isso, né? Ela dá uma espalhada. Então, assim ficou mais interessante, tá vendo? Então, eu vou dar um Alt D aqui. Eu vou deixar essa aqui no lugar que ela tá mesmo. E com Alt D, eu vou fazer algumas cópias... Pra popular aqui a minha cena um pouco melhor, ó. Por exemplo, aqui acho que precisa de ter uma. E aqui também, ó. E aqui também, pra quebrar um pouco dessa quina, tá vendo, ó? Eu poderia arredondar mais a minha ilha, mas eu vou simplesmente colocar isso aqui, que aí quebra um pouquinho a ilha. Aí sim, agora ficou bom. Perceba que eu nem trabalhei tanto assim a mais nessa ilha. Acho que isso aqui é mais do que o suficiente. E o resultado já ficou bem interessante. Vídeo rápido, galera. Percebam que não precisa de um milhão de anos aqui pra você praticar o seu 3D. Em pouco tempo disponível, com 10 minutos por dia, você consegue fazer uma prática. E como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal, você consegue produzir asset packs, vender asset packs e entrar nessa jornada de uma forma bem simples. Então, se você quiser saber mais, se você quiser acompanhar os próximos vídeos, ou sugerir o tema do próximo vídeo, porque eu tô pensando no que a gente vai fazer na semana que vem, deixa nos comentários aí o que você acha que vai ser legal pro próximo vídeo. Tá bom, galera? Então é basicamente isso. Cara dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu vou até responder o mais rápido possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho